Matebian João Caldas, no dar assessor técnico e a Direção Nacional Ponto Controlo e Cheias, Direção Geral Obras Públicas. Ensinheiro e Ministério Obras Públicas, acotu-se e a Sala Isolamento Veracruz. E a loron rua nulo resenito Fulan Maio. Família Matebian Luiz de Jesus Lemos Ateten. Matebian moras durante Tinaida, mas consegue recuperar Filafali. E a loron rua nulo resenito Fulan Maio. Família Sira de Sidilori Bajalao Fali Tratamento. Ia Hospital Nacional Guido Valadares. Toa e a Sala Emergência Hospital Nacional. Pessoal Saúde Halao Test Terrastreio. Noni resultado ratudo positivo Covid-19. Tambani isinmanas saemakás. Noni é médico e a Hospital Nacional. Transfere Fali Maia Sala Isolamento Veracruz. Maio Beto e a Isolamento Matebian Hakutuiz. Ia loron nequeras. Família Matebian Hasorumalo. O Centro Integrado Gestão Crise. Caçala Situação. Rodi qualia conaba processo fúnebre. Ba Matebian. Ia Hasorumalo Ne. Família Matebian. O Centro Integrado Gestão Crise. Halo Concordância Bamalu. Entrega Matebian. Ba Família. Rodi halot. O Tuir Cultura Matebianian. O Centro Integrado Gestão. Veja, Overacruz. Demiam Cur regionalista Castordi. Compload. Hávago Italio, Hino, decisão, nos sentos de gestão que a gente vai utilizar para a minha vida. Hino, decisão, nos sentos de gestão que a gente vai utilizar para a minha vida. Legenda por Sônia Ruberti